Oi gente, tudo bem? Gente, eu acabei de cozinhar umas beterrabas e eu já fiz isso uma vez. Eu peguei a água da beterraba e joguei nas minhas rosas do deserto. E elas estão lindas, gente! Olha só aqui a água que eu vou pôr lá nas plantas. E bora lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Já coloquei a água da beterraba aqui no balde, gente, olha. Agora eu vou pôr um pouco de água. Vou pegar a torneira aqui, ó. Gente, olha como está linda. Essa água de beterraba, gente, é muito boa. É uma ótima vitamina para as plantas. Agora eu vou molhar elas. Aqui já está o balde, ó, com a água. Eu vou pegar assim. Olha. Elas gostam bastante, gente, dessa vitamina aqui. E agora eu vou molhar essa daqui, ó. Aqui já deu flores. Está até meia murcha a folhinha dela. Florzinha. Ó. Olha, gente, está saindo um gatinho, ó. Bem aqui embaixo. Deixa eu molhar elas. Deixa eu molhar elas. Vou molhar até a primavera, gente, olha. Ela já deu flores, ó. Está dando flores. Vou molhar ela também. Olha. Olha, gente, sabe o que eu molho também? As minhas cebolinhas. Olha, elas estão assim quebradas. Porque esses dias, anteontem, deu um vento muito forte aqui, então... Mas elas estavam mais bonitas. Vou molhar ela também. Olha quem está aqui, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.